Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, gostando daquele likezinho, daquele joinha, entendeu? Pode deixar os seus comentários, perguntas, sugestões, elogios, e gostando do canal, se inscreva no canal. Mais uma vez aí, agora eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês, a instalação desse modelo que é FH-S500BT da Pioneer, que ele tem CD, ele não é Receiver que eles falam, não é aquele que não tem CD, esse aqui tem CD, entendeu? Daqui é o completão, comprado lá no Paraguai. E vou fazer também a revitalização disso aqui, ó, você pode ver que tá um pouco fosco, né, tá estranho isso aqui, ó. Aí eu vou arrancar essa frente aqui, e vou pintar de preto fosco, entendeu? Fazer, deixar mais bonito do que está, dar uma lixada, né, dar uma preparada e passar. Essa tinta aqui, ó, Jet Color, Multiação aqui, entendeu? Aí eu vou utilizar esse aqui, e depois disso aqui pronto, eu vou instalar o rádio, valeu, galera? Vou vir agora fazer a retirada disso aqui, isso aqui não é bicho de sete cabeças, valeu, galera? Aqui, ó, vocês abrem aqui, quem tem isso aqui, ó, ó, você puxou, desencaixa, entendeu? Aquele porta-treco, né? Aí aqui tem os parafusos, aqui, aqui, entendeu? Aqui por dentro tem um parafuso também, aqui também tem parafuso. Aqui debaixo dessa gradezinha aqui tem parafuso, entendeu? Aí você tira também isso aqui, tira o rádio, que aqui por dentro tem parafusos. Valeu, galera? Aí eu vou, daqui a pouco, pegar a chave e vou desmontando, valeu? Aí eu mostro para vocês qual modelo da chave que você utiliza. Já, já eu volto, galera. Fala aí, galera, retornando com o vídeo aí, eu já fiz a retirada do rádio, né? Aí eu peguei também, retirei esse porta-bagunça que tem aqui, né? Porta-chave que ele fica encaixado aqui, ó. Você puxou o rádio, você tirou o rádio todo dia, a moldura do rádio, que esse acabamento aqui, ó, que tem umas travas, né? Você retirou ele, só você pegar isso aqui, ó, e, ó, puxou. Ele é de encaixe e ele fixa lá atrás, entendeu? Não é de parafuso, você pode pegar e puxar tranquilo. Olha, galera, você tira esse porta-trecos aqui. Aí, aqui por trás, ó, aqui por trás tem uma travazinha aqui e uma trava embaixo. O que é que você vem? Você na de cima aqui, ó, empurra, ó, 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 ó. Encaixei, empurrou, ele descola, entendeu? Aí você vem com a faquinha, alguma coisa, para fazer a retirada dele, olha lá. Aí soltou tranquilo, ó. Aí, ó. Entendeu? Aí não precisa fazer força, só com o jeitinho ali que ele solta. Porque a trava principal disso aqui é a lateral. Você tirou essa lateral, que só tem uma, ó. Só tem uma. Tirou a lateral aqui da parte de dentro e jogar de lado, essas duas pulam, entendeu? É a mesma coisa do outro aqui, ó, que eu também já fiz a retirada. Só vou tirar ela, ó. Ó, ela pulou também. Eu tirei essas duas aqui. Aqui são chave torques. Deixa eu pegar a medida certa aqui para mostrar para vocês, galera. Eu mesmo não sei qual é a chave. Vou ver aqui agora. Estou aqui, peguei minhas chaves aqui, ó. Vou olhar no kit aqui qual o modelo para a gente falar. Entendeu? Não sei se é 15 ou 20. Eu vou tirar as duas para dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar aqui. Chave 20, T20. Essa torque aqui, T20. Está meio ruim de ver, né? Mas é T20. Torque T20. Valeu, galera? Aí eu vou fazer a desmontagem agora do painel. Vou lixar ele para eu poder pintar. Valeu? Deixa eu tirar ele todinho e vou mostrar para vocês. Valeu? Igual eu falei para vocês. Aqui tem um parafuso. Aqui um parafuso. Aqui dois parafusos. Aqui dois parafusos. E aqui de baixo também se encontra dois parafusos. Valeu, galera? Já já eu volto tirando o painel. Um abraço. Valeu, galera. Voltando aí, ó. Mostrando para vocês. Eu fiz a retirada de um parafuso. Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Um parafuso também de cada lado. Da onde que fica aqui os portas-copos, né? O acabamento aqui que tem. Aqui mais um. Mais um. Ali atrás, dois, né? Um ali, um ali, ali. E aqui dois. Aqui não tem mais nenhum parafuso, ó. Então são dois, quatro, seis, oito parafusos no total. Valeu, galera? Agora eu vou fazer a retirada dele. Simples. Só vocês pegarem aqui, ó. Dá uma sacudida aqui. Dá uma tirada. Que ele solta. Valeu? Ele solta aqui. Se difusou aqui. Valeu? Aí eu vou fazer a retirada dele. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Lixando e preparando para pintar. E fora isso, tem a retirada dos botões. Que você tem que empurrar, ó. Empurra de dentro para fora, ó. Você tira aqui os botãozinhos. Entendeu? Para não ter problema. Ó. Ó. Simples. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando ele fora já. Valeu, um abraço. Fala aí, galera. Voltando aí com o vídeo, né? Mostrando para vocês. Eu fiz a retirada lá do painel. Não sei se dá para ver muito. Entendeu? Mas, ó. Está cheio de... Ó, como que está? Ó a pintura, ó. Ó. Muito mal feita. O que eu tenho que fazer aqui? Pegar uma lixa. Que eu comprei duas lixas d'água. Lixa d'água. Quatrocentos, né? Que eles falam. Para dar uma tirada desses problemas aqui. E daqui a pouco eu pego a mil e duzentos. Para mim dar o acerto para poder dar uma queimada e pintada. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí com a peça lixada. Fala aí, galera. Beleza? Voltando aí. Mostrando para vocês aí, ó. Eu já defini a pintura. Entendeu? Eu lixei. Igual eu falei para vocês. Eu utilizei a lixa quatrocentos d'água e lixa mil e duzentos. Eu primeiramente lixei a base todinha com a lixa quatrocentos. Na lixa quatrocentos fiz o acabamento todinho. Lixei aqui também, ó. Lixei tudinho. Lixei essa pecinha aqui também, ó. Essas duas pecinhas aqui que fica onde fica o porta-copos. Lixei bastante. Aí depois eu peguei e passei a mil e duzentos. A mil e duzentos aqui. Vou trazer para a sombra. Mostrar para vocês, ó. E fiz a pintura. Entendeu? Olha como ficou a pintura. Ficou um preto fosco. Pô, ficou muito show, cara. Muito show mesmo. Valeu, galera? Aí daqui a pouco eu vou esperar secar bastante. Uma ou duas horinhas. Aí eu vou fazer a instalação lá no carro. Daqui a pouquinho eu estou voltando, galera. Valeu? Daqui a pouco eu volto com tudo instalado aqui. Aí eu fiz também isolamento. Eu isolei aqui com fita, né? Com essa fita aí. Isolei com a fita. Ou fita durex, entendeu? Ou essa fita aqui mesmo. Vou mostrar para vocês, ó. Vou encostar a câmera aqui. Espera aí. Essa peça aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Colhei com essa fita aqui, né? Mas se não tiver essa, pode colar com durex, entendeu? Aí passei a fita aqui. Depois recortei e fui passando aqui também para tampar o difusor aqui. Entendeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, galera. Com a peça aí. Instalando a peça no local. Um abraço. Olha aí, galera. Beleza? Voltando aí, mostrando para vocês, ó. Já fiz a pintura. Olha como que ficou preto. O preto não ficou brilhante. Ainda mais está com sol. Ainda falta passar um paninho aqui, ó. Isso aqui é difusor que está com poeira. Entendeu? Que eu isolei ele. Já instalei ele aí. Entendeu? Aí agora eu já venho com a... Aqui, ó. Já parafusei tudinho já. Pegar agora esse aqui. Colocar no local. E usar onde que fica o porta-copo. Porque o meu não tem, só tem as tampinhas. Entendeu? Aí eu venho instalar eles. Beleza. Aí agora já fiz a instalação também do chicote. Do rádio, né? Que veio no rádio novo. Entendeu? Aí eu fiz porque a modificação dele, ele não tem... Esse encaixe aqui não é igual aos outros. É diferente. Mostrar para vocês, ó. Aqui o encaixe daqui. O brasileiro é esse aqui. O nacional é esse aqui. E o importado é esse aqui. É diferente, ó. Olha o tamanho. Muita diferença, ó. Valeu, galera? E sempre quando vocês forem comprar um rádio importado, igual esse aqui, igual eu comprei. Entendeu? Esse modelo aqui, mostrando para vocês a foto, ó. Esse modelo aqui. Vocês vão ter que fazer uma mudança na tomada ou comprar uma. Eu soltei os fios e fiz a modificação. Entendeu? Daí foi eu mesmo que fiz. Aí agora eu vou vir encaixar o rádio no local. Ligar os conectores. Ligar a antena. E vou encaixar o rádio no local. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto com o rádio instalado aí. Um abraço. E aí, galera, voltando aí com o vídeo aí finalizando. Vocês gostando do vídeo, dá aquela moralzinha. Entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações lá, que é muito importante. Valeu, galera? Voltando aí. Com o painel todo montado já. Entendeu? Aí, ó. O rádio que foi instalado. Eu gosto desse tipo de rádio. Gráficos. Entendeu? Que eu não gosto daquele de LCD. Que passa filme. Ou show. Eu não gosto. Eu acho maneira assim. Entendeu? É gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Seu gosto, meu é esse aí. Entendeu? Aí eu peguei o fone aqui de ligações, né? E botei ele aqui debaixo. Mas depois eu irei fazer a ligação dele aqui. Eu vou fazer um furinho aqui. Entendeu? E vou colar ele aqui por dentro. Depois. E... Pra deixar ele aqui. Entendeu? Quando alguém me ligar. Aí vai me escutar por aqui. Entendeu? E vai sair o som da voz da pessoa. Pelo alto-falante. E vai me escutar por aqui. Pelo microfone. Valeu? Aí depois vai ser outro vídeo. Valeu, galera? Vocês gostando daquela moral. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Serviço pronto. Entendeu? O carro ficou show de bola. Valeu, galera? Foi a pintura de preto fosco do painel. Que eu retirei. Lixei. Mostrei pra vocês quais as lixas utilizáveis, né? E foi a troca do rádio também. Esse acabamento do rádio aqui. Essa moldura também tem no canal. É só você procurar lá a moldura do painel do... Moldura 2DIN do rádio do Polo aí. Entendeu? Rádio Pioneer. Aí dá uma olhada lá que tá lá no canal. Valeu, galera? Vocês gostando daquela moral. Não esqueça de se inscrever lá no canal gostando dos vídeos. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Aí, ó. Tchau. 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 Tchau.